Jurei mentiras e sigo sozinho Você tava descendo o andame hoje? Será que eu quero morrer? Não, não quero morrer. Quero viver. Assumo os pecados A gente vai feito um pro outro. Os ventos do norte não movem do inútil O que esses caras querem aí? Tem estudante sendo sequestrado, sendo torturado, desaparecendo. Você já foi preso, você sabe do que? Então pronto. A gente tem que tirar ele daqui do Brasil. Tem que ser no Chile. Não se preocupa, tá? Vai dar certo. Vai. Onde está o seu irmão? Fala, onde é que está o seu irmão? Eu disse que iria que eu falasse onde o Renato estava. Eu não falei. Olá. Sabe de onde posso pegar a balsa? Já sabe onde é que ele está? Você precisa confiar em mim. Estou muito agradecido pela acolhida de vocês. Lá eu estou sendo perseguido, eu te quero ir me incriminando. Bem, o tempo vai passar rápido. A gente sabe que não é fácil se acostumar à vida no exílio assim de uma hora pra outra. Eu tenho muito amor por você. A gente sabe que não é fácil se acostumar a vida no exílio assim de uma hora pra outra. Eu tenho muito tempo. Eu tenho muito tempo. Eu tenho muito tempo. A CIDADE NO BRASIL